Na série, a personagem Marilite Crookes é uma das primeiras mulheres retratadas como uma aventureira destemida em Muzeri do gênero David Giot, o ator que interpretou Eduard Malone, também fez uma aparição na adaptação cinematográfica de 2005 do livro O Mundo Perdido. A trilha sonora da série foi composta por John Scott e recebeu elogios por complementar a atmosfera de aventura. O personagem de Professor Challenger foi interpretado por Peter McCauley, que trouxe uma mistura de intelectualidade e coragem para o papel A série explorou uma ampla variedade de criaturas pré-históricas, incluindo Perossauros, Tiranossauros e Omnideus Primitivos O Mundo Perdido. Também abordou temas de conservação ambiental e o impacto da atividade humana no meio ambiente. A série desenvolveu uma base de fãs dedicada, especialmente entre os entusiastas de ficção científica e de aventuras. Alguns episódios incluíram elementos de ficção científica mais especulativa, como máquinas do tempo e tecnologias avançadas.